Vamos trabalhar, dona Lígia, o que é que vem agora? Olha, dois elementos tentam assaltar uma mercearia no barramento. Isso aconteceu agora de manhã. O cidadão estava na mercearia, com a sua família, os parentes, e entra dois elementos armados e tentam assaltar. Quando o parente viu que o cara estava querendo tomar a grana lá do parente dele, ele jogou lá umas vassouras que tinha dentro. Aí começou o barababá. Veja o que realmente aconteceu, os dois elementos saíram, o senhor saiu baleado, e um dos elementos, com a mesma bala que ele atirou em cima do senhor, pegou um amigo dele, aí, coincidência, pegou um amigo do bandido que estava também assaltando. Saiu o senhor baleado e ele também. Só que o senhor pegou de raspão e o do bandido pegou na barriga. Vem a matéria aí, Rose, vem de lá. Uma mercearia localizada na rua Cuba, no bairro América, foi assaltada por volta das 6h40 da manhã de hoje por dois indivíduos em uma motocicleta preta. De acordo com informações, esses elementos chegaram no estabelecimento comercial e pediram o cordão de ouro do proprietário e dinheiro. Em seguida, a barriga, um familiar do proprietário, chegou a esboçar uma reação para tentar conter o assalto. Ele jogou algumas vassouras nos elementos. E olha só, um dos elementos que estava armado, ele chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra este familiar, que foi identificado como Gessinaldo Menezes, de 56 anos de idade. Quando ouvi o estampido de tiro, me levantei para ver o que estava acontecendo. E aí, ao mesmo instante, um senhor já estava do lado da minha carreta aqui, um senhor do mercadinho, um baleado, gritando ai, 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 pedindo socorro. E tinha dois meliantes, um com a arma na mão e o outro caído. E o que estava armado, apontando para as pessoas, tentando pedir ajuda para alguém colocar o comparsa na moto para eles poderem abrir fuga. O que estava armado foi para cima de um cidadão para poder coagi-lo, ajudar a socorrer o comparsa. E o cidadão partiu para cima para se defender e a população chegou junto. A senhora Gardênia Alves, tia do senhor Gessinaldo, que foi atingido por um disparo de arma de fogo, reclama da demora do SAMU para prestar socorro à vítima. E diz que devido à demora, ela mesmo teve que levar o tio em seu carro até o hospital. Teve assistência médica só para o bandido e para o meu tio não teve, né? Dizer que você mesma que chegou a prestar socorro para o seu tio, devido à demora do SAMU. Foi, fui eu mesma que levei. O senhor Hamilton Reis, morador do bairro há 20 anos, disse que os assaltos naquela região vêm crescendo cada vez mais. Isso é direto, elementos, não são nem elementos aqui do bairro, são elementos que vêm de outros bairros para praticar delitos aqui no bairro. Eu peço um pouco mais de segurança. A polícia está trabalhando, está fazendo o seu papel, mas a criminalidade está desenfreada. É preconceito. É um preconceito. Marcelo, quer dizer, você disse que Furiba me salvou, foi? Rapaz, você é uma onda da porra. Ah, você, rapaz. Não tem jeito não, vamos trabalhar, dona Lígia. Só apaga o nosso caracterizado ali. Já notou, Lígia? Eu nunca vi de outro, no telejornal ninguém apaga, rapaz. Dos outros ninguém apaga, só os meus. Oh, preconceito é esse, Lígia?